Eu tenho meu cano índio, cantador do meu terreno Durante o dia está solto e a noite no galinheiro Me acorda de madrugada, parece um despertador Na hora que estou sonhando, com meu beijinho abraçando No momento do amor Meu índio não canta mais, já esqueceu que sabia Ele cantava de noite e também cantava de dia Caluídeo ficou velho, não consegue mais cantar Quando lembro do seu canto, meu rosto se molha em pranto Meu consolo é chorar Galoídeo não morreu, hoje está na solidão Juntinho das companheiras, amigas do coração Eu também estou feliz com essa comparação Estou junto do meu bem, somos felizes também A mais perfeita união Esse é o programa Sertão em Festa Online para você Nosso programa Sertão em Festa Online vai ao ar todos os sábados A partir das 10 horas da manhã, a nossa live ao vivo Você pode ligar o seu computador, o seu telefone, o seu Smart TV E assistir a gente aí ao vivo, tá bom? Grande abraço a todos vocês que estão em sintonia com a gente Lembrando que o programa Sertão em Festa Todos os domingos a partir das 10 horas da manhã Na Rede TV, canal 15.1 Aberto para Uberlândia e região E o nosso Sertão em Festa Online continua de moda Vamos trazer aqui agora para cantar bonito Cantar apaixonado aqui no nosso sertão Rony Costa e Lohan